E aí galera, vamos a mais um vídeo do canal. Vamos mostrar o serviço que foi efetuado nesse tanque aí, gente, que chegou amassado e enferrujado por fora, tá gente? É diferente ferrugem interna para externa. Tinha um adesivo sobre esse tanque aí, um adesivo de proteção, que no final acabou estragando o tanque, formando a corrosão forte por cima do tanque. Então vamos explicar como remover essa ferrugem aí e o processo de preparação desse tanque. Aí ele já foi lanternado, já mostrando aí, já lanternado. O primeiro passo que a gente vai ter que fazer, gente, é proteger aí a boca do tanque aí para não cair resíduo, pó, tinta aí dentro do tanque. Para depois não dar problema no funcionamento da moto. Se cair água, pode acontecer de oxidar por dentro do tanque. Então vamos isolar primeiro aí. Tá vendo como que a ferrugem penetrou nessa lata? Então vamos remover toda aí a pintura desse tanque, porque está bem estragado, bem danificado. Com a lixadeira, com disco strip, igual você já conhece aí no canal. Tem bastante vídeos mostrando aí, a gente fazendo esse trabalho. E quase, gente, quase todos os tanques a gente está tendo que fazer esse trabalho aí de remoção da tinta, porque estou pegando muito caso de serviço, sim, de tinta já danificada, que já não tem resistência. Então a gente faz esse processo dessa forma. Vou limpar ele todo e o máximo que a gente consegue aí com a lixadeira, com esse disco. Mas a coerção da ferrugem superior nesse tanque aí está muito profunda. Então eu vou ensinar uma técnica nova aí, gente. Uma técnica nova de remoção de ferrugem. Tá vendo, gente? Isso aí, ó... Isso é fubá, tá, gente? Fubá comum, fubá que tem na cozinha aí. Então a gente vai utilizar esse fubá como base pra não ficar escorrendo ácido no tanque. Então a gente vai misturar o ácido no fubá aí, igual vocês estão vendo. Vai formar essa massinha aí. Então a gente vai aplicar essa massinha sobre essa ferrugem aí. Tá vendo como que ela está funda no tanque? Nada consegue limpar isso. Não tem lixa. Escova de ácido não consegue entrar nesses furos. Então a gente vai passar aí essa massinha que a gente fez. Por que que tem que fazer essa massinha, gente? Porque se a gente só passar o ácido o ácido vai ficar escorrendo no tanque todo. Promovendo a oxidação em outras partes do tanque. Então pra evitar isso aí pra gente ter um trabalho assim mais limpo vamos dizer assim vou fazer dessa forma. Então a gente vai passar esse produto aí algumas vezes até conseguir remover toda a ferrugem. A gente passa o produto aí já secou, deu um tempinho aí eu fui almoçar ficou uma hora esse produto aí em cima aí. Já tirou uma camadinha já de de ferrugem mas não tirou o suficiente. Então a gente vai passar mais uma camadinha aí tiramos de novo e ainda tem ferrugem ainda. Passar aí, gente uma uma escova de aço aí pra ajudar um pouquinho pra agilizar o trabalho. Uma espátula de aço também a gente vai cutucar ali alguns lugares que tem aquelas crostas de ferrugem. E vamos mais uma camada. Não pode aplicar massa de forma nenhuma sobre ferrugem, tá gente? Que estoura muito rápido. Tem que... a lata tem que estar limpa 100% limpa. Então vamos remover de novo o produto. Agora resolveu, tá gente? Agora a gente vai lavar com água e bicarbonato de sódio. O aço, gente que foi utilizado é aço muriástico, tá? E isso aí o bicarbonato de sódio quando você aplica ele neutraliza o ácido o ácido deixa de ser corrosivo, tá gente? Esse bicarbonato a função dele é essa neutralizar o ácido. porque se não fizer isso e ficar algum resíduo de ácido aí rapidinho você vai furar e não vai só enferrujar ele vai furar ele vai enferrujar e furar. Então a gente tem que lavar aí com a solução de bicarbonato pra evitar problemas posteriores. Vocês podem observar, gente que o vapor do ácido pegou nas laterais aí como que já enferrujou o tanque. Então o ácido ele limpa a ferrugem mas também provoca a ferrugem. Então por isso que é necessário a gente fazer esse processo aí de neutralização dele. Agora eu vou de novo, gente vou lavar com água essa parte aí onde passa o bicarbonato secar bem o tanque e vou de novo passar a lixadeira pra limpar essa oxidação aí que foi que ocorreu por causa do ácido o ácido ativa o ferro de novo pra enferrujar rapidamente. Então a gente tem que passar de novo a lixadeira aí passar também a escova de ácido com a furadeira dentro da região onde estava ali a oxidação como vocês podem ver aí pra poder aplicar a massa. Aí, gente, como ficou 100% limpo. Não tinha como limpar isso aí de outra forma. Só assim. Olha, faltou pouco pra esse tanque furar, tá, gente? Muito pouco mesmo. Olha o tanto que a ferrugem corrói o tanque, ó. Então, gente, agora vamos aplicar a massa essa massa poliéster eu vou aplicar a massa poliéster. Primeiro, gente, não precisa aplicar o ash prime pra depois aplicar massa, não. Você aplica a massa lixa a massa depois que aplica o ash prime, tá, gente? A massa é aplicada diretamente sobre a lata. O ash prime é pra lugar onde que não teve massa. entendeu? É a massa aí, gente, é a massa fina igual vocês viram aí no começo do vídeo. Eu já mostrei o tanque desamassado que a massa é uma camada fina. E aí, gente, eu vou adiantar o trabalho aí já tá ficando de tarde. Vou lixar com a roquete aí com a lixa 150 na roquete e vou dar uma cortada nessa massa. E vou fazer o processo que eu sempre faço aí que vocês acompanham nos vídeos aí. Vou lixar essa massa toda aí. depois eu vou aplicar outra camada de massa fina pra corrigir os defeitos que essa massa ele largou pra trás. Furos, pequenas ondulações. É o procedimento. Vocês podem observar também, gente, que eu sempre estou passando lixadeira seguindo o sentido das curvas do tanque. Dessa forma, eu não deixo ondulação no tanque. Aí eu vou aproveitar que já tô passando roquete com a lixa 150 aí e já vou desbastar as beiradinhas de tinta que ficaram pra trás aí. Os locais que eu não removi a tinta toda. Vou desbastar as beiradinhas de uma vez aí com a roquete, com a 150. Igual vocês podem observar. Estou terminando de lixar a massa aí. Esse tanque tem um vinco aí nele, é normal dessa moto. Se eu não me engano, de 2004 até 2008 saiu assim as motos, a Titan 150. Na época, gente, eu até comprei uma moto 1060km. Era a cor azul. No ano 2004, foi o primeiro modelo desse tipo aí que saiu e eu comprei. Uma SD. Aí, gente, aí tá tirando agora mais um pouquinho de excesso de massa aí. Agora eu vou desbastar as beiradinhas. Gente, não deixe de compartilhar o vídeo, de dar like, de comentar, que isso ajuda demais para que aumente o alcance dos vídeos, tá, gente? Obrigado a todos aí que estão vendo, compartilhando. Muito obrigado, mesmo de coração. Se não fosse vocês, aí o canal não existia, tá, gente? Muito obrigado mesmo. E se tem alguma coisa aí, algum tema aí que vocês querem que eu faça o vídeo, pode colocar aí nos comentários que eu tô sempre lendo os comentários e vou procurar fazer, tá, gente? Outros temas também. Agora, gente, eu vou lixar com a 150 com toco flexível. Toco chinelo. Feito de chinela vaiana. Esse toco flexível aí, gente, já tem... Se eu não me engano, já tem uns... Tem mais de oito anos que eu tenho esse toco flexível aí. Praticamente só uso ele. Só quando é uma peça muito grande, muito reta, muito plana que eu uso o tocão. Aquele toco que usa duas bandas de lixo de uma vez só. Usa meia folha de lixo de uma vez só. Esse toco aí usa um quarto de lixo. Eu divido a lixa em quatro pedaços. Então, gente, com a lixa de 150 eu vou lixar a massa todinha, o restinho dela aí. Essa segunda camada é bem fininha mesmo, só que é maior, né? Maior que a primeira camada. Esse tanque, a gente... Eu lixo ele de duas maneiras aí. Eu lixo primeiro na lateral dele e depois eu viro ele ao contrário e lixo a parte de baixo da quina. Tá quase no jeito já aí. Daqui a pouco eu vou passar um 220. como de procedimento padrão. Esse trabalho, gente, é praticamente uma restauração, tá vendo? Não é um serviço, uma pintura convencional. Serviço bem feito, a gente procura fazer o mais bem feito possível. Se estiver dentro do nosso alcance de fazer o mais bem feito possível, a gente faz. E quem está acompanhando o canal aí, também pega essas dicas aí pra vocês também fazerem dessa forma. Aí, está quase no jeito. Agora 220. 220 eu vou passar aí nesses cantos também. que a Rokit não pegou. E depois eu vou passar um 320 seca também. Eu não gosto de aplicar Prime sobre defeitos grandes, tá, gente? Prime eu sempre gosto de aplicar ele o mais fino possível. Porque o Prime ele rebaixa com muita facilidade e já a massa não rebaixa. A massa não tem negócio de massa rebaixar. A massa se aplicou e vai ficar do jeito que a tá mesmo. Agora, gente, já passei 320. Isolei aí a parte de onde pega o banco da moto que não tem defeito ali. E vou aplicar o Wash Prime. São duas camadas de Wash Prime. Da forma que vocês estão vendo aí. Eu não acelerei o vídeo. O Wash Prime, gente, ele não é... Pra você pintar a peça, ele se aplica ele. Ele é somente pra promover aderência na lata e evitar oxidação. Então, são duas mãos de Wash Prime semi-encharcado. Aí, já tá excelente aí. Não tem necessidade de aplicar mais. Você tem um prazo de quatro horas depois que você aplicou o Wash Prime para você aplicar o Primer. Senão, o Wash Prime perde a validade dele. Se você deixar mais de quatro horas, quando você for aplicar o Primer, é importante você dar mais uma de mão do Wash Prime. O Prime, gente, eu vou aplicar aí é da forma que você já conhece aí no canal. Vou dar uma mão bem encharcada, puxando o brilho mesmo. Espero secar, esse brilho vai sumir. Quando o brilho sumir, já tá na hora de aplicar outra camada de Prime. Dessa forma, todas as camadas vão ficar bem secas. Não vai ficar aquele Prime borrachudo, né? Vai ficar um Prime seco mesmo. E aí, eu vou lixar com 600 e pintar. Esse vídeo, gente, não vai ter o processo de lixamento do Prime e a pintura dele. Porque eu acabei não gravando. Eu fiz três vídeos, três tanques juntos aí e essa etapa da pintura, eu acabei não gravando porque eu tava pintando outro tanque que eu vou postar aí também pra vocês verem. o trabalho também. Quero agradecer de novo a todos. Gente, não deixe de compartilhar esse vídeo aí, de comentar. Ajuda demais. Muito obrigado mesmo. Sugestão de alguma... de algum tema, pode colocar aí que eu vou estar observando. Se tiver dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer sim e colocar no canal. E, gente, eu vou começar a lançar as historinhas aí. Vocês vão lá no Instagram da Oficina Mesquita e voltem lá, tá, gente? Já vou mandar as histórias aí pra gente selecionar a melhor história pra ganhar a restauração da pintura da moto. Então, fiquem atentos aí. Qualquer momento aí pode começar a aparecer os vídeos aí da promoção da oficina. Aí, mais uma camada de Prime. Vocês podem observar que tá fosco, né? Ficou fosco aí. Então, eu tô aplicando outra camada de Prime. Só estou aguardando o cliente ir buscar. Ficou de buscar esse tanque. Já tem uns três dias já que tá pronto lá e não foi. O desivinho paralelo ficou show, gente. Melhoraram muita qualidade do adesivo. Aí, como ficou o brilho do tanque. Parece aquele tanque todo marrotado. Vocês viram aí? Na oficina também tem reforma. A gente tá melhorando aí o galpão da oficina para atender melhor os clientes. Aí, galera, como ficou? Um forte abraço e até o próximo vídeo.